Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer que eu acertei Ou quando te encontrei acertei Alô amigos, alô amigas, este é o nosso Sinceramente número 7 E hoje eu preparei uma edição especial Gostaria que vocês dessem uma olhada nos dois vídeos que nós editamos a seguir Obrigado 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 25 do segundo tempo Ronaldo Angelim No ano que teve uma contusão que quase lhe valeu A amputação de uma perna Fernando Otávio na última rodada Fazer o primeiro gol dele no campeonato brasileiro Sobrança de escandeio Ronaldo Angelim subiu E de testa estufa a rede do Grêmio 25 do segundo tempo Ronaldo Angelim Ronaldo Angelim No ano que teve uma contusão que quase lhe valeu A amputação de uma perna Para um ano anotado na última rodada Fazer o primeiro gol dele no campeonato Que saudade em torcida tricolor Ele jogo do Havaí então Eu estava lá Foi realmente marcante Aquele jogo que colocou o Fortaleza Na primeira divisão do campeonato brasileiro Pela segunda vez Dirigido pelo Zete E aquele gol de cabeça do Angelim Realmente ficou em nossa memória Foi realmente fascinante Ronaldo Angelim Parabéns pela sua regularidade Durante todo o campeonato Parabéns pelo gol fundamental Que você passe os campeonatos que você foi disputado Todo o campeonato sem fazer gol Mas quando fizer Faça aquele Aquele gol Que é o gol decisivo Aquele gol Que é o gol Que marca a história De um clube Marca a história de um atleta Agora Ronaldo Muito cuidado Com os gaviões Que se aproveitam Nessas horas Quando a pessoa está No ápice Fazendo um sucesso Enorme Como você está fazendo Ao seu redor Deve estar aí Milhares de pessoas Ao seu redor Lhe rendendo homenagens Mas muito cuidado Que a sua assessoria Saiba Afastar Essas autênticas Aves de rapina Que aparecem Nesses momentos De De sucesso E de glória Meus parabéns Ronaldo Angelim E a minha torcida Para que você Realmente Termine a sua carreira Vestindo aqui A gloriosa Camisa Do Fortaleza Agora Que pena Rebaixado aí Para a terceira divisão Mas quando você Retornar Ao Leão Quem sabe Ele esteja De volta A primeira divisão Essa é a nossa homenagem Aqui do Sinceramente E sinceramente Ronaldo Angelim Você é O Cara Sinceramente Você pode Se abrir Comigo Honestamente Eu só Quero Te dizer Que eu Acertei O Quando Te encontrei Acertei Eu já Eu já Eu já Obrigado.